Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vem ao Festival do Peixe do Rio e delicia-te com as potencialidades do Goriana. Todos os anos, a Câmara Municipal do Mértola realiza o Festival do Peixe do Rio. Durante o festival, podemos provar o peixe do Rio Goriana com a lampreia, o nus e as enguias e ainda os pastéis de Mértola com as deliciosas pupias caiadas, costas de gila e as rosas de mel. Aproveita esta dica e faz uma visita gastronómica a Mértola.